Aí no Salmo 127, no versículo 4, o povo da Bíblia diz assim Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor Olha a declaração desse homem que poderia estar em qualquer lugar que ele quisesse Tinha recurso, tinha condição, aonde ele chegasse ele seria bem recebido Mas ele declara que ele queria morar na casa do Senhor Aleluia! Que nós, meu irmão, possamos ter essa alegria de estar na casa de Deus Que esse estar na casa de Deus não seja um farro para nós Não seja algo imposto por alguém Que esse estar na casa de Deus seja algo escolhendo Eu quero estar lá, porque lá o Senhor vai tocar em mim Porque lá o Senhor vai estar lá comigo Porque lá o céu será aberto sobre a minha vida Que nós possamos estar na casa de Deus com alegria No Salmo 100, no versículo 2, também diz assim Servir ao Senhor com alegria Aleluia! Vamos servir a Deus com alegria, irmão! Vamos estar na casa de Deus com alegria Vamos buscar a deseja de Deus com alegria Vamos buscar se aproximar de Deus com alegria Ah, é manhã-feira? Eu estou no culto É sexta-feira? Eu estou no culto É sábado É no livro É as orações Eu vou estar no culto Não porque eu estou 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 no culto Mas porque eu quero Eu estou desejoso De estar na casa de Deus É uma é outra Isso me está na casa de Deus O Santo 42 O Santo 42 Foi umressive do Santo 42 Ele disse as r Momentos O povo de Israel está no desvio O povo de Israel estava preso E lá, meu irmão, conservationão Não podia adorar a Deus Mas não podia ir até Jerusalém para adorar o Senhor Eles foram impedidos de adorar a Deus Eles foram impedidos de adorar o Senhor Aí só diz que é que o salmo segue No salmo 42 Assim como a força A ser curada Eu o sinto pela sua presença Eles foram impedidos de adorar a Deus Pensando como talvez a gerar o dia Que nós temos impedidos de estar na casa de Deus Talvez por uma doença Talvez por um sangue Talvez pela velhice Nós somos impedidos de estar na casa de Deus Então que nesta noite Nós possamos apresentar este momento E nesta noite Porque eu estou aqui Você é o dia que o melhor para Deus Eu diria que o Senhor é o meu irmão Para o Senhor Eu vou dar a minha melhor ação para o Senhor esta noite Eu vou dar a minha melhor ação para o Senhor esta noite Eu vou dar a minha melhor ação para o Senhor esta noite Eu vou dar a minha melhor ação para o Senhor esta noite Agora com todos os gdaughteros Começam a falar para o Deus Começam a falar para o Senhor Começam a falar para o Senhor Começam a digitar a ele Começam a liberdade e o Senhor que orarão o menor que será pra mim O Senhor que glória ao Senhor A testemunha é a nossa palavra Que tudo o viro santo começa a trabalhar em nosso reino o lixo de um santo começa a encher o meu povo com a alegria, com a alegria, com a alegria de estar aqui a Deus e que vamos tocar nessa noite, tocar com o resto do Senhor, tocar com o resto do Senhor e o nosso coração, você está lindo nesta hora, você está muito nesta hora, e vamos a Deus, para ficar do meu lado, e vamos ao Pai, para estar do meu lado, e vamos ao Pai, para receber do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, e agora é o momento que nós trazemos a precer, Deus tem que estar, é o momento que nós trazemos ao Pai do Senhor, esse é o Pai, esse é o Pai, esse é o Pai, esse é o Pai, É mesmo?